Bom dia meus amigos da página Acontece em Praia Seca, bom dia a todos, um pouquinho da nossa lagoa hoje, dia 14 de 4 de 2021, situação da nossa lagoa nesse momento, aparenta está bacana, está limpinha, estamos aqui bem no final, atrás do Clube Salinas, ao lado da Upwind, escola de vela, maravilha, bom dia a todos, vamos seguir um pouquinho pra praia, vamos lá ver o nosso marzão, que hoje também promete, promete que eu quero dizer, é aquele lindo visual, ontem a gente estava de bandeira vermelha e vamos ver as condições dele agora, correto? Então um grande abraço a todos, vamos correndo pra lá e aloha! Tchau! 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 Tchau!